Música Até o mar já foi que tem aí Música Boa sorte aqui viu Já chegando em Coronel Jonsar Para quem vem de Jeremoá para Aracaju Aracaju é Jeremoá para tomar cuidado Porque logo logo não vai dar para passar viu Vai ficar perigoso Boa sorte Já chegando em Coronel Jonsar Música